Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans, estamos aqui pra mais um vídeo de WoW Vocês me pediram várias vezes, vocês deixaram na aba de comunidade, vocês me mandaram por PM, vocês me chamaram no Discord Vocês vão ser atendidos exatamente nesse vídeo, então não se esquece de se inscrever e deixar o like pra gente continuar fazendo um ótimo conteúdo de World of Warcraft aqui pro YouTube Brasil, porra, é nóis, beleza Manos? Obrigado aí por toda a atenção, apoio e carinho que vocês tem com o canal E segue lá o meu Mage, eu tô com o Mage aqui que ele é mais fácil, tá, esse vídeo aqui é um vídeo relativamente simples Basicamente você tem que ter em mente 4, 4, não é 1, não é 2, não é 3, são 4 lugares que você vai precisar ir, tá E já vou avisar primeiramente, você precisa ter money, o mais importante aqui é você ter uma grana, tá guys Pra de começo nem tanto, mas é por isso que chamam set de herança Pra você ter um set de herança, qual que era a ideia do WoW? Você tinha que ter um personagem upado até o level máximo E aí você farmaria gold com ele, e aí no seu próximo alt, você ia ter um benefício de ter um pouco mais de XP Porque você já chegou no high level do game, você chegou no end game, né? Só que hoje o que a galera quer? O pessoal tá acostumado com tudo muito rápido, quer tudo na mão, quer tudo Ah, eu quero entrar o pano a 1000%, ah, sou foda, já tô level máximo, eu não sei nem o que que é casta polimorfe Meu caso Mas é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês tem que estar numa guild, vocês tem que ter reputação com essa guild, tá Que é importante, vamos dar um teleporte aqui, eu tô com medo justamente pra poder fazer isso aqui, ó Porque eu não sou nem besta Eu vou dar aquele TPzinho lá pra Vento Bravo E eu vou mostrar pra vocês exatamente o lugar que vocês vão pegar na aliança os sets de herança, tá Caso você seja da horda e não tenha feito uma escolha boa quando você decidiu começar a jogar É, você vai conseguir pegar lá em Ogrimar, tá, do lado daquele castelo principal lá, daquele... Eu não sei dizer se é um castelo, o que que é aquilo Mas lá na lateral, bem na direitinha assim, tem umas vendinhas lá, uns vendedor que vai ter um NPC lá que vai vender os itens de herança pra você É o NPC de guild, NPC de guild Vou dar um teleporte aqui pra gente chegar mais rápido Mano, eu tô falando isso, mas eu, tipo, não tenho nada contra a horda, tá Eu tô só brincando com vocês aqui, porque eu adotei a aliança E por falar em horda, eu vou ter uma surpresa boa pra vocês no próximo vídeo Então, nos próximos vídeos, né Então acompanha aí, não deixa de ativar o sininho também pra gente poder ir pegando essas notas Tá vendo que eu tô aqui, ó, ali é a casa de leilão Aqui é a entrada de Vento Braves Vento Braves, entrei por aqui, ó, Vento Braves Cheguei aqui, tem uma casinha, mano Você tem uma casinha aqui, ó Tá do lado do Lionel Reach Não tem como vocês errarem Você... Meu Deus Aí vocês vão chegar e vão falar diretamente com esse NPC aqui Tá vendo que ele vende uns itens aqui, ó Ele vende uns itens de guild É, eu não sei dizer pra vocês quanto que vocês tem que tá com a guild pra vocês poderem liberar isso aqui Mas o pra guild é relativamente muito fácil, vocês tem que fazer quests Tá em uma guild fazer quests, fazer cumprir as missões do game que você vai ganhando reputação Então, isso é o de menos O mais importante é ter uma graninha Aqui, manos Ó, você vai conseguir comprar a capa Que dá 5% É a capa isso aqui? Costas, costas, costas Aí tem a cabeça Capa, cabeça Capa, cabeça Só? Capa e cabeça? Capa e cabeça Cabeça Ombro, joelho e pé Camisa, essas coisas não tem Então, ó, nesse NPC aqui você só vai conseguir pegar capa e cabeça, cara O outro NPC da Aliança Ele fica lá em Ironforge, né? Que é a cidade dos anões Eu vou mostrar pra vocês também Mas aqui, basicamente, reputação com a guild Vocês viram aqui, ó Custa 500 cada um 500 goldinho Só aqui já vai milão, né? Só aqui já vai milão E essa aqui é a montaria que vocês podem comprar Que é esse leãozão aqui bolado Que eu acho muito da hora, véi Acho muito da hora esse leão aqui Eu tava usando só ele nas BGs, DGs, nos PVP Só que agora eu peguei level 15 de Oi, o menino não tá fraco Aí como é que nós estamos, mano? Level 15 de honra O bichão tá comendo solto Tá lindo, tá beautifully Nossa, olha esse cavalo, véi É muito lindo Só falta voar Beleza Na Horda O segundo lugar que você vai pegar Vai ser em Cidade Baixa, tá? Cidade Baixa é uma pedaço que tá em vermelho no mapa lá Se eu não me engano É só você chegar também Dá um Google aí, né, galerinha? Dá um Google, ó NPC, herança Na Horda Cidade Baixa Já vai dar O Red já vai apitar pra vocês Onde que fica o NPC Agora a gente vai dar um pulo lá No segundo NPC da Alliance Deixa eu ver se eu tenho um teleporte aqui pra Iron Forge Se tiver, God, hein? Alta Forge aqui, mano Eu acho que não é a Iron Forge, né? É a High Forge? High Forge Não sei Sempre chamei de Iron Forge A gente vai dar aquele TP Dá aquele TPzinho massa Se você não tem TP Se você não tem personagem Você vai ter que vir uma rota de voo Ou você vai ter que vir a pé aqui, tá? Porque você sai daqui, ó Basicamente desse pedacinho aqui E vai ter que subir esses mapinhas aqui Pra chegar aqui E entrar na Alta Forge É tipo a cidade dos anões e tal E aí você vai precisar Dar uma escaladinha nas montanhas de neve E aí, chegamos aqui na cidade Não tenham medo Deixa eu só lembrar onde que é Eu acredito que seja nesse salão dos... Do Capirô daqui, cara Vamos dar um voo lá Pegar aqui o cavalo do Hearthstone mesmo Agora que eu não tô muito lembrado Eu acho que é ali no salão dos exploradores, velho Tenho quase certeza que é ali Porque faz um tempinho que eu não venho aqui Comprar set de herança E agora, aqui nesse NPC É o mais importante que eu vou explicar pra vocês As primeiras partes do set de herança Você só... Ah, é aqui mesmo, ó Entrou aqui Entrou aqui lindamente Vai ter um anão ali todo seduzente Te esperando aqui pra vender O set de herança O nome dele é Crom, braço forte Brrrr E aí, guys Aqui que é a treta, ó Porque aqui Além das outras partes do set de herança Que você tem aqui As outras três partes, né Porque não compensa A não ser que você tenha muito dinheiro E no caso você queira comprar Trinkets, armas Essas coisas de herança Também tem Elas upam com o seu nível Elas também upam com o seu nível Só que Pra começo de game Você vai comprar cinco partes Que vai te dar Acho que 45% a mais de experiência Somando todo, né Somando todas as partes E você vai gastar Se for seguir o padrão De 500 gold cada uma Você vai gastar 2.500 Correto? Matemática? Supletivo? Supletivo? E aí a gente vai gastar 2.500, tá? Só que esse 2.500 Ele é até o level 60 Não sei se vocês conseguem ver Ali embaixo Escrito em branco Em cima do 12 2, 3 7, 3 É escrito Requer nível Entre 1 a 60 Do level 1 ao 60 É relativamente mais tranquilo De upar, né Principalmente se você tiver De tank ou healer E ficar fazendo dungeon Esse tipo de coisa É bem mais de boa Então quando você atingir O level 60 Seus itens de herança Vão parar Parei de funcionar E aí o que você vai ter que fazer? Voltar nesse mesmo NPC aqui, tá? E no caso da horda Você vai lá na cidade baixa Vai conversar com o NPCzinho Lá também Que fica na área vermelha Do mapa Ou é vermelho ou é roxo Eu tenho quase certeza Mas eu acho que é Se eu falar pra vocês Que eu não sei chegar Na cidade baixa Só no mapinha Ah, não deve ter nem liberado Né, velho? Não sei Faz 10 mil anos Que eu não Tá ligado? É igual eu em geografia aqui Não sei onde que é a cidade baixa Não sei chegar lá Só se eu tivesse um teleporte aqui Se eu fosse um maguinho Né, pá Da horda Eu conseguiria teleportar pra lá E mostrar pra vocês Mas não sou Nossa, velho Agora eu trollei mesmo Mas seguinte O que eu ia explicar pra vocês Quando você chega no level 60 Você precisa comprar um upgrade Pra esse mesmo item Então você vai comprar Pra cada um É um upgrade Não acho que você vai comprar um E vai usar nos 5 itens Não Você vai comprar um Pra cada parte do set Que você usa Então aqui ó Aprimora armadura Overlock O escudo De mão De herança Permitindo que aumente o nível Até 90 Aí a próxima Por exemplo aqui Aprimora uma arma de herança Um sempre Aprimora o equipamento As armaduras E o outro aprimora a arma Então vocês tem que ficar ligado nisso Cheguei no level 90 O que que eu vou fazer da minha vida? Acabou a minha herança? Não jovens Não Você vai pegar E vai comprar O outro aprimoramento Que é Aprimora armadura Overlock E o item de herança secundária Permitindo que eu aumente o nível Até o nível 100 E acabou por aí? Não Temos um fucking Motherfucker Item que custa 5k de gold Pra você Aprimorar armadura Até o level 110 É sempre assim Toda expansão Você consegue Pôr herança 10 níveis A menos Do que o O level máximo Então basicamente Você vai gastar Já Faz as contas comigo aqui ó Meio de cabeça Meio por cima Os primeiros itens 500 cada um 1500 Correto? 1500 1500 não 5 itens a 500 Dá 2500 Já gastou de cara 2500 Aí você precisa Dar o upgrade Até o level 90 Vai custar 1k cada um Cada item E o item da arma Que vai custar 2 Mas eu tô levando em consideração Só os 5 Parte de 7 aqui 1k cada um Vai dar 5k Você já gastou 7k e 500 7k e 500 Mais 10k 17k e 500 Mais 25k Vai dar 37 41 42 Pera É por essa faixa 42k Eu perdi a conta 17k e 500 Com 25 É 17 500 Com 25 Não mano Perdi Ah meu Deus Suplente Tá bom Tiveram noção Perdi a conta Foda-se Mas é isso aí Faz no papel Que vocês vão entender Só multiplicar Por 5 Meu Deus Eu tô muito ruim De matemática E aí guys É Isso se vocês quiserem Colocar armas Esse tipo de coisa Na conta aí Vai do coraçãozinho De vocês Tá Vale muito a pena Vale cara Porque é É um fucking up De Tipo Vai melhorar muito Seu up Masmorra Puta Aquele bônus final Que você tem na masmorra Quando você termina a masmorra Matou o último chefe Dá um boost de XP Você fica Puta merda Já dá aquela lasca Assim de XP Que vale a pena E te adianta Muito a vida Mas como eu disse No começo do vídeo É uma parada feita Pra quem É É uma parada feita Pra quem Já tem um personagem Já tem uma profissão Já tem um ganho Dentro do jogo Se você for começar A jogar E quiser o set de herança Você vai ter que ter Um amigo que já tem Basicamente isso E aí Não adianta também Ficar chorando muito É mais Galera Sejam É Tipo Gente fina Se alguém te oferecer O set de herança É teu brother Mano Vou te ajudar Não Pra gente jogar Junto no game Aceita Tranquilo Mas não peça Essa ajuda Porque muitas vezes A pessoa que Começou a jogar WoW lá atrás E não tinha esses benefícios De set de herança Nem nada Ela upou na raça Ela chegou no level máximo Ela ganhou dinheiro E aí No segundo char dela Que ela teve a capacidade De poder comprar o set de herança Então não seja folgado A ponto de Obrigar uma pessoa A comprar pra você Senão você não vai jogar o game Tá ligado Todo mundo se fudeu Então tá mais que na hora De você se fuder um pouquinho Também Tá Manos Uma parada que eu não posso Deixar de falar pra vocês É que todos os itens de herança Que você compra Ele fica salvo Depois que você usa ele a primeira vez Ele fica salvo Pra você poder criar Quando você quiser Com o personagem que você quiser Tá ligado Se você tem um mage E lá na frente você quer criar um priest Você só vai apertar essa tecla Aqui ó Shift J Não Shift P Vai colocar em heranças Clica na abinha aqui embaixo Heranças E vai aparecer todas as heranças Que você já comprou Aí é só você clicar Com o botão direito Ele cria E aparece aqui no seu inventário Beleza Se você der o upgrade Ela já vai estar com o upgrade coletado Já vai estar tudo certinho Por exemplo Essa minha aqui Ela está com 3 de upgrade Porque eu upei o mago Com esse item de herança Então ele vai até o level 110 Lá na frente Se eu precisar jogar de priest Eu já tenho um equipamento Até o level 110 Então você vai ter que gastar 42 e 500 Por Por Personagem Que não use o mesmo tipo De equipamento Tá Se você tem Clote Você vai jogar com outro cara Clote Você tem os equipamentos Você já pode usar os mesmos É só vir nessa aba aqui E criar Ou se você já tem um plate Vai criar Tem um paladino Que cria um guerreiro Vai criar o mesmo tipo de set Os atributos mudam Mudam Mas quando você está upando O personagem não tem muito Essa questão Você pode aproveitar Pra poupar uma grana Mas basicamente é isso Esse é o sistema Que o jogo tem Pra poder te ajudar Na hora de XP Se você joga de monkey Eu vou dar aquela dica Além do set de herança Você tem um bônus Muito top aqui em cima Que todo dia Se você fizer Eu vou logar lá Porque eu acho que esse vídeo Cabe a gente fazer Falar disso também Se você joga de monkey Cadê meu monkey Vou colocar aqui Calma Bem dormido Olha o SSD Vamos ver Vamos SSD Vamos 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 Tô pagando isso até hoje Let's do this Boys Eu acho que eu até vou ter a quest lá Mas eu não vou fazer Eu só vou falar Já tô até no lugar No monkey Você vai meditar Você vai clicar nessa skillzinha Que ele já vai lançar Uma esfera do dragão Você vai meditar E ele vai sair exatamente Nesse local aqui Certo? Todo dia tem uma quest diária Que se você fizer ela Você ganha um buff Que é a iluminação Ele tá até aqui Eu tenho 4 horas ativo de iluminação Ele já dá mais 50% de bônus Somado com os 45 De XP do set de herança Meu amigo Você vai ter quase 100% de bônus De experiência Esse bônus de experiência 100% No caso Seria o dobro da experiência Que você ganha Você vai ganhar aquilo que a DG dá Mais 100% daquilo Beleza? E é... Vale muito a pena o palmong? Vale É uma delícia, cara É uma delícia E aqui, ó Falando mais um pouquinho do monk Se você não jogar de monk Por exemplo Eu loguei hoje Eu fiz a quest diária E desloguei O bônus não some O bônus não some Se você morrer Ele é acumulativo Eu não sei até quanto que vai Eu já consegui acumular Até 6 horas aqui E foi Tipo aí eu logo Faço umas DGzinhas Eu join aqui de healer Tranquilidade E já... Nossa, eu ia joinar um PVP, né? Joino de healer E já era Beleza, mano? Então é isso Sobre o vídeo de herança Eu espero ter esclarecido Para vocês os lugares Que eu gostaria de ter falado Lá na guild da aliança Lá em Vento Bravo E depois você vai para Alta Forja Na Horda Você vai falar do lado do castelo Para pegar os da guild E depois você vai Para a Cidade Baixa O NPCzinho lá Acho que numa área vermelha É... Questão de valores A gente vai ficar por volta De 40k 40 e pouquinho Ali que a gente fez as contas Meio supletivo Mas eu acho que deu para entender E... É... Em questão do monk Que ele tem um bônus de XP extra Essas são as maneiras Que você pode ter um buff Aí para poder upar Um pouco mais rápido No WoW Espero ter ajudado E mano Esse vídeo Ele vai diretamente Para uma playlist No meu canal Que é tipo WoW... Como é que eu botei o nome mesmo? Warcraft de utilidade pública É uma playlist Que vai ficar só os vídeos De tutoriais De dicas Esse tipo de coisa Para usar Para ajudar a galera Iniciante É bacana, velho Vai ter muita coisa lá Já tem Eu já subi na playlist O... Como que configurou É o VUI Se você quer configurar É o VUI Eu já subi Como que ganha gold Eu já subi Como que faz macro Mouse over Para você poder curar os caras Sem ter que clicar Em cima do nome dele Só fazendo as macrozinhas Aqui Está lá também Então não perde Acompanhe Assiste esse vídeo Aqui pela playlist Já assiste o próximo E tenha certeza Que se você é iniciante No WoW Você vai ficar craque Muito rápido Beleza? Eu estou falando isso Porque eu estou querendo Aprender um jogo novo Estou querendo aprender Coisas sobre o Final Fantasy XIV E eu estou assistindo vídeos Que nem um tarado E realmente Eu estou aprendendo Bastante coisa Então já que eu sei um pouquinho Do WoW Por que não passar para vocês? Né galera? Muito obrigado pela audiência Muito obrigado mais uma vez Não se esquece de se inscrever Ativa o sininho Porque estão saindo vídeos Todos os dias A gente vai continuar Com as nossas BGs E é isso guys Muito obrigado mais uma vez Hooligans vazando Aquele abraço É nóis Valeu Tamo junto Tudo bom Tchau